Depois de uma denúncia de maus tratos feita por vizinhos, três cães foram resgatados hoje à tarde no bairro Anjo da Guarda por equipes da Prefeitura de São Luís. A Vigilância Sanitária retirou três dos 20 cães que estão nesta casa localizada no bairro Anjo da Guarda, em São Luís. Foram os vizinhos que denunciaram a situação. O que precisa ficar bem claro é que a gente realmente precisa de políticas públicas em relação a todos os nossos municípios quando se trata de animais em situação de vulnerabilidade. A idosa de 72 anos morava sozinha com os animais e depois de ser mordida por um deles foi levada para um hospital, onde está internada há 10 dias. Os animais ficaram trancados na casa sem comida. Um cachorro e todos os gatos morreram. No vídeo é possível ver as condições insalubres em que os animais estavam lá dentro. Passaram os três dias sem a gente botar a comer porque eles podiam agredir a gente. Aí a gente começou a lutar, ligar para os vizinhos, para quem podia ajudar, até que o menino veio, falou com o rapaz, pagou o rapaz, o rapaz, entrou com ele e botou o comer para eles. Daí, em vante, eles estão botando comer. De dois em dois dias eles vêm botar comer para os cachorros. Por não ter para onde levar todos eles, a Vigilância Sanitária retirou os mais agressivos, que devem passar por exames no centro de zoonoses de São Luís. Vai ter que ser feita uma avaliação, se estando aptos à castração vão ser castrados, vão colocar à disposição para adoção, lar temporário, daqueles que ainda não têm um lar fixo, a gente vai buscar isso também. A Secretaria Municipal de Saúde disse que o atendimento a cães e gatos abandonados faz parte de um programa de castração de animais que deve começar em breve, o que não pode é deixar os animais nessa situação. Então, né?